Auto Set Class no programa Pense Auto. E é aqui que é muito fácil você comprar o seu carro novo. Não precisa comprovação de renda, apenas com CPF, IRG e comprovante de endereço, aqui o seu crédito é aprovado na hora. É isso mesmo. E mais fácil ainda, neste mês de maio, comprar o seu carro com R$ 2.000 de entrada, apenas R$ 2.000 e você pode parcelar no cartão de crédito. É fácil demais, em quatro vezes é fácil demais e parcelas de R$ 366. É aqui, é na Auto Set Class. Então anote o telefone 1534122222 ou a sua mensagem no WhatsApp Itamar, tem dúvidas, pode mandar a sua mensagem agora. 15991754959. E a primeira oferta da semana, vamos lá. Que carrão, hein? É o Hyundai Sonata 2012. Carro com teto solar, bancos e couro, câmbio automático, controle de sono volante, rodas e liga 17, completíssimo, completíssimo. Preço da semana, R$ 65.900. Quer trocar o seu carro? Venha para a Auto Set Class. Tem a melhor avaliação, então aproveite, hein? Agora vamos lá, vamos lá. Carro da campanha, plano sensacional. É o Gol Geração 6 2013. Ar-condicionado, conjunto elétrico, direção hidráulica, aquecimento, desembaçador e limpador traseiro. Completo, completo. Entrada, apenas R$ 2.000 e parcelas de R$ 366. E é fácil demais, é fácil demais. Então vamos lá. Já anotou o telefone? Ligue agora, pode montar a sua proposta. Mais um carro, mais um carro. É o Fitio no Vivace de 1.0. Olha só, entrada, apenas R$ 2.000. E você vai pagar R$ 366. Parcelas de R$ 366. Então aproveite. Outro carro também é o Celta LT 2015 1.0. Quatro portas, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, desembaçador e limpador traseiro. A entrada é apenas R$ 2.000 e parcelas de R$ 366. Então vamos aproveitar, vamos aproveitar. É só aqui. É na Auto Set Class. Olha só, você que gosta de carrão, vem pra cá, vem pra cá. É o Cruze LT 2012. Câmbio automático, bancos de couro, rodas de liga leve, ar-condicionado, direção hidráulica, desembaçador, limpador traseiro, aquecimento completíssimo, completíssimo. Então aproveite. Preço da semana, R$ 54.900. Mas você que ligar agora, R$ 2.000 de desconto pra você nesse carro. Então aproveite e ligue agora, mande a sua mensagem no WhatsApp. Mais carro da campanha, mais carro da campanha desse mês. Entrada baixa, parcela barata na Auto Set Class. Olha só, é o Fit.ELX, ano 2008, motor 1.4, carro com ar-condicionado, conjunto elétrico, direção hidráulica, completo, completo. Rodas de liga leve e a entrada é apenas R$ 2.000. Isso mesmo, R$ 2.000 de entrada e parcelas de R$ 366. E não precisa de comprovação de renda. CPF, RG, comprovante de endereço. Itamar, tenho pouco tempo de trabalho, fui registrado agora. Eu garanto, o seu financiamento é aprovado. Itamar, eu sou autônomo? Venha pra Auto Set Class comprar o seu carro novo. Vem pra cá, vem pra cá. Outro carro, outro carro. Todo mundo gosta, baixa manutenção, super econômico. É o Fit Uno Economy Way 2011, motor 1.0, quatro portas, desembaçador e limpador traseiro. Tá na campanha do mês, entrada barata, entrada baixa e parcela barata. Vamos lá, entrada R$ 2.000, parcelas de R$ 366. É fácil demais, é só na Auto Set Class, você tem que aproveitar. Então vamos lá, mais carro, mais carro, mais carro. Gosta de picape? É isso? Vamos lá. É a Strada Adventure. Strada Adventure Locker 2013 1.8. Ar-condicionado, conjunto elétrico, olha só, hein. Essa picape com teto solar, rodas e liga leve. Completíssimo, completíssimo. O preço da semana, R$ 51.900. Então aproveite, apenas R$ 51.900, tem desconto pra você? Tem desconto. É só ligar, é só ligar. Vem pra cá, vem pra cá, Cris. Mais carro, mais carro. Olha só, Classic LS 2013, direção hidráulica, ar-condicionado. Tá na campanha, tá na campanha, entrada R$ 2.000, parcelas de R$ 366. Então você que tá acompanhando o programa Pense Auto, é a Auto Set Class. Ligue agora e monte a sua proposta. Mais um carro aqui, olha só, Cris. Vamos lá, Ford Ka Flex 2012 1.0. Entrada barata, é na Auto Set Class. Parcela baixa, é na Auto Set Class. R$ 2.000, parcelas de R$ 366. Aproveite, aproveite e ligue agora e monte a sua proposta. Você gosta da linha Volkswagen? Então vamos lá, é Gol. Gol geração 4 2013, motor 1.0. Entrada também, R$ 2.000, entrada é apenas R$ 2.000, parcelas de R$ 366. Então aproveite, então aproveite. Vamos lá, Cris. E muito mais, muito mais no site Auto Set Class. Acesse autosetclass.com.br ou venha pra cá conferir tudo isso. Rua 7 de setembro, 328 Centro Sorocaba, Auto Set Class é a sua garantia de um bom negócio. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.